Boa tarde para você ligado na TV Unifeb, a TV de Votoporanga, o TV ou Jornal 1ª edição desta quarta-feira, dia 29 de setembro, está no ar com as notícias em destaque neste meio de semana. Comércio em alta, boas expectativas para as vendas de presentes para o Dia das Crianças em Votoporanga. O município supera a marca de 140 mil doses aplicadas da vacina contra o coronavírus. 63% dos moradores receberam as duas doses do imunizante. A audiência pública logo mais na Câmara apresenta os detalhes do projeto que busca criar a taxa de resíduos sólidos. Carreta do Hospital de Amor tem últimos dias de atendimentos para exames preventivos às mulheres no bairro Paineiras. E no esporte, o CAVE amassa o Botafogo no segundo tempo, mas não consegue evitar a primeira derrota na Copa Paulista. Isso e muito mais no TV ou Jornal, que está no ar. Um homem foi preso ontem pela Polícia Militar de Votoporanga com mais de 1.100 unidades da droga sintética LSD. Além de 1,5 kg de maconha, dezenas de porções de cocaína também. Segundo o APM, o suspeito foi flagrado escondendo drogas em um tronco de árvore perto de uma reserva ambiental na Zona Norte. Ele foi levado à central de flagrantes, onde permaneceu preso. Também ontem, terça-feira, a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, de Votoporanga, prendeu um homem de 26 anos em Valentim Gentil. Os policiais apreenderam com o suspeito três tijolos de maconha e um tablete menor na mesma droga, totalizando cerca de 3 kg de entorpecente. Ele foi conduzido à sede da DISE, de Votoporanga, e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, posteriormente, será encaminhado para uma unidade prisional da região, estando à disposição da justiça. E o Dia das Crianças está chegando e, por conta disso, o comércio se prepara para atender os pedidos da garotada. Cada ano, a indústria apresenta novidades para chamar a atenção das crianças e, claro, aumentar as vendas, que, aliás, devem ser maiores se comparar com o ano passado. O Dia das Crianças é considerado uma das datas mais importantes para o comércio varejista, principalmente para os setores de brinquedos e vestuários. Apesar de passar por um período de retração por conta da pandemia do novo coronavírus, com o avanço da vacinação e a reabertura de diversos setores, o comércio vem se recuperando aos poucos. Faltando cerca de 15 dias para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, já tem criança escolhendo o presente. Pietro tem 8 anos e já escolheu o que quer ganhar. O que você vai querer? Uma pista Hot Wheels. É. E o que você arde das crianças em ganhar presente? É gostoso? É, muito. Apesar de ter escolhido três presentes, a mamãe Lohane diz que não será possível atender todos os pedidos. Prepara o bolso, né? Tem que entrar numa negociação, não dá para ser os três que quer. A gente entra num valor em comum e fala, agora você escolhe três no valor que você tem. O comércio varejista está bem otimista para esse ano em relação ao Dia das Crianças. Segundo a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, o crescimento das vendas deve atingir quase 13,5%. O melhor desempenho desde 2013. Ainda segundo a Confederação, o Brasil deve injetar este ano na economia, nesse período de idas crianças, quase R$ 7,5 bilhões. O diretor de marketing desta loja, Ed Luiz, confirma a expectativa de boas vendas. Ele acredita que o crescimento deve girar em torno de 10%. Bem melhor, eu acredito nessa. A loja está já pronta para receber o dia da criança, com várias novidades, lançamentos em brinquedos. É só os pais comparecerem e realmente dar aquilo que o filho merece, que a criança merece. Brinquedos. O comerciante Kleber Rincão também está confiante para este ano. Ele também acredita num período de boas vendas. Entre as opções, os lançamentos anunciados na mídia são os mais procurados. Tudo que está na mídia eles vêm procurar na loja. Então, assim, temos uma vasta opção de brinquedos na loja, um leque muito grande. Porém, assim, não tem um brinquedo específico. Ele chega aqui, ele gosta de andar a loja, ele gosta de ver o que tem, o que vai agradar. Tem muitos brinquedos que ele não sabe que nem existe e, às vezes, ele acaba mudando a opção no momento, na hora da escolha. Acaba optando por levar um ou outro brinquedo que agradou mais. E a expectativa, como vimos, é de aumento nas vendas nas lojas do comércio de Votoporanga. Nossa equipe conversou também com o Carlos Eduardo Ramalho Mata, presidente da CV, que comentou sobre o apoio da associação para que o Dia das Crianças de Votoporanga siga atraindo consumidores de toda a nossa região. Fez um dia especial para o comércio e das crianças, hoje, atrai vários consumidores e as lojas já estão preparadas. Nós tivemos contatos com lojas infantil, justamente dessa área, e eles estão realmente preparados para receber a todos. E a Associação Comercial fez um trabalho institucional muito bacana. Todos os nossos meios de mídia lançamos uma campanha institucional super interessante para atrair justamente o consumidor. Então, mais uma vez, Votoporanga, preparada para receber o consumidor de Votoporanga e região, que será muito bem-vindo aqui. E nos dias 4 e 5 de outubro, segunda e terça-feira da semana que vem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votoporanga, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, abre as inscrições para o programa Meu Emprego, Trabalho em Equipe. Sobre isso, Yasmin Gutierrez fala com a gente e traz as informações. Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, esse programa tem como público-alvo trabalhadores e desempregados maiores de 16 anos, jovens também em busca do primeiro emprego e pessoas que querem voltar para o mercado de trabalho. Esse programa tem o objetivo de orientar e também preparar esses profissionais para um novo emprego. Ele orienta e ajuda, incentivando esses participantes a conhecerem melhor seus próprios interesses, habilidades, competências e também sua própria qualificação profissional. Vão ser dois encontros semanais, às terças e quintas, de 19 de outubro a 30 de novembro, das 8 horas da manhã às 11 da manhã. São apenas 20 vagas que vão ser oferecidas e as inscrições devem ser feitas no próprio Centro do Empreendedor, que fica na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. Para se inscrever é só levar a carteira de trabalho com o número do PIS e cópias também de documentos pessoais, CPF, RG ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, além do título de eleitor. Volto com você. Está certo. Obrigado, Yasmin, pela sua participação e será realizada hoje, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal, audiência pública para explicação do projeto de lei complementar número 13, barra 2021, que institui a taxa de resíduos sólidos, a popular conhecida taxa do lixo. A audiência realizada no plenário da Casa de Leis é aberta ao público e, além dos vereadores, as presenças estão confirmadas, aliás, as presenças de representantes da Saeve Ambiental, que darão os detalhes e responderão dúvidas sobre o tema. A expectativa é que o projeto seja colocado para votação já na próxima sessão, na segunda-feira, dia 4 de outubro. E Votuparanga superou a marca de 140 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Mais de 63% dos moradores adultos foram vacinados com as duas doses do imunizante. Na tela, o total de 140 mil 843 doses aplicadas. Primeira dose, 79 mil 545, segunda dose, 58 mil e 59, dose de reforço, ou a conhecida terceira dose, 925, e dose única, 2 mil 314. Lembrando que as informações são do governo do estado de São Paulo. E atenção mulheres, a carreta do Hospital de Amor segue realizando gratuitamente no bairro Paineiras os exames para diagnóstico precoce de câncer às moradoras com idades entre 40 e 69 anos. Por meio da parceria com a Prefeitura, também são oferecidos os exames de Papa Nicolau, aquelas que têm de 25 a 64 anos. Lembrando então que a carreta fica no bairro Paineiras até esta quinta-feira, dia 30 de setembro. A unidade móvel continua no bairro e durante o mês de outubro, em função da campanha Outubro Rosa, a carreta não estará mais em Votoporanga e retorna apenas na última semana do mês de outubro e permanece até o dia 26 de novembro. O agendamento prévio deve ser feito nas unidades de saúde de referência de cada bairro, onde as moradoras residem, ou com agentes comunitários de saúde. E no dia da consulta, devem comparecer com xerox de documentos pessoais, como CPF, RG, cartão SUS e também o comprovante residência. Caso aponte alguma alteração, de imediato será feito o encaminhamento ao médico responsável. E não saia daí, daqui a pouco vamos mostrar a previsão do tempo. E no esporte, os detalhes do campeonato de Bocha vai agitar o final de semana e as atividades em ritmo de competição da escolinha de futebol da ferroviária. Além dos lances do jogo tumultuado entre Cave e Botafogo, a Alvinegra sobrou no segundo tempo, mas não conseguiu impedir a derrota. O TV ou o Jornal volta já. Estamos de volta com a previsão do tempo para o meio de semana. Segundo o portal Climatempo, nuvens carregadas crescem ao sul do país, associadas à passagem de uma frente fria. E nesta quarta-feira, esta frente fria avança para o sudeste e vai aumentar as condições para chuva em várias áreas da nossa região. Hoje, teremos sol com aumento de nuvens, como vimos pela manhã, e pancadas de chuva. Esta é a previsão para a tarde. À noite, o tempo fica aberto. Na região em Américo de Campos, temos hoje a máxima de 35 e a mínima de 24 graus, com umidade do ar em 38%. Já em Magda, temos a máxima de 35 e a mínima de 23, com umidade do ar em 39%. Em Cosmorama, a máxima hoje é de 34 e a mínima de 23, com umidade do ar em 40%. Já em Votoporanga, os termômetros marcam a máxima de 36 e a mínima de 23 graus. No momento, a temperatura é de 34, com a sensação térmica também de 34. A temperatura máxima de 36 será entre 2 e 4 da tarde, umidade do ar entre 38% e 15% durante o dia. Hora do Esporte no TV O Jornal. A Escolinha de Futebol da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Votoporanga, sob comando do professor Hila, segue com as atividades no campo da ferroviária, preparando as equipes para competições regionais. É hora dos alunos se destacarem e fazerem bonito representando a cidade. Os treinos por aqui continuam para cima, na preparação para as próximas partidas. E o foco segue sendo positivo, em avançar ainda mais nos resultados. A equipe já vem colocando em prática tudo o que é desenvolvido durante os treinos. Eles estão participando agora da Copa União de Base. Inclusive, já estão alcançando bons resultados. Os treinos retomaram, já faz um certo período. E a gente está treinando forte, visando e focado na competição, que é a Copa União de Base, que ela foi retomada. Inclusive, sábado, a gente teve dois jogos pelas categorias sub-13 e sub-15, onde a gente conseguiu sair vitorioso nos dois jogos. Eu fiz um bom jogo, me dediquei muito. E Rila sempre está me colocando na frente, sim. E está sendo bom, eu estou participando do campeonato. O jogo foi bom, eu marquei dois gols. Ajudei meus amigos a ganhar o jogo. Eu gosto de treinar aqui, é muito bom. A gente está jogando a Copa União de Base, né? Aí, a gente conseguiu a vitória contra a Riolândia, de 2x0. E eu participei do gol, fiz o gol, sofri o pênalti e o gol. A gente está treinando muito ultimamente, né? Para conseguir resultados no campeonato, para a gente ser campeão. E claro que o trabalho por aqui continua pesado. A vitória da última partida na Copa serve para dar ainda mais gás para essa galerinha, que tem as melhores expectativas. E para isso, segue se dedicando. Treinando muito forte, para conseguir a vitória. Espera alcançar, mas faz um bom jogo para frente. Que a gente consiga ganhar esse campeonato. A gente está atualmente na categoria sub-13, sub-15 e sub-17, né? Então a gente tem a expectativa de pelo menos conseguir classificar duas categorias para semifinais. Tá certo. Parabéns aos garotos. Obrigado, professor Rila, ter recebido mais uma vez nossa equipe. Neste sábado, será realizado o primeiro campeonato individual de Bocha. As informações com Danila Rui Martins. Olá para todos que assistem o TV O Jornal. É isso mesmo. No próximo sábado, dia 2 de outubro, será realizado o campeonato de Bocha no Bar dos Motoristas. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Rodrigo Ortiz, ele que é organizador do evento. Meramente obrigado pela sua participação no TV O Jornal. Eu gostaria de saber quais são as informações sobre o regulamento de inscrição do campeonato. As inscrições estão abertas aqui no Bar do Motorista. Pode vir no sábado fazer a inscrição também na hora. E não tem idade, idade liberada. E o campeonato será individual, ou seja, dupla individual. Perdeu, tá fora, disputa de 18 pontos. E é isso aí, Danilo. Vamos trazer todo mundo para cá, convidar aí quem quer jogar. Pode vir participar do campeonato. Vai ter aí 40 quilos de costela aí para os participantes, para os torcedores aí. Tá de graça aí comer essa costela aí na faixa. E vamos trazer todo mundo para cá. Vai ser um evento top, faz tempo. Estamos arrumando a cancha aqui da Bocha. Vai ser um evento muito bom aí para quem curte aí a modalidade. Bom, e o campeonato, como eu já disse, será nesse sábado a partir de que horas? A partir das 8 horas, Danilo. Já vai, já vamos começar já esse torneio aí. E para se inscrever tem que pagar alguma taxa? Pago uma taxa aí de 50 reais por pessoa. E esse dinheiro todo, o montante, será revertido em premiação para o primeiro ao terceiro colocado. Troféu, mas o que der a soma aí de inscrição, ainda vamos dividir do primeiro ao terceiro. Isso também serve para incentivar o esporte e movimentar agora nessa época que os esportes estão voltando aos poucos? É, a intenção é essa, dar uma aquecida que faz uns anos já que não tem um campeonato de bote aqui no bar aqui. E é justamente isso, dar uma aquecida mesmo, movimentar. E essa modalidade é mais para a terceira idade. E está uma euforia entre eles aí. Obrigado pelas suas informações. Está aí, portanto, então. O campeonato será realizado aqui no Bar dos Motoristas. E todos estão convidados a participarem. É com você aí no estúdio. E a gente fala agora sobre o clube atlético voto-paranguense, que teve um jogo difícil, o duelo de líderes ontem do Grupo 1 da Copa Paulista. O jogo foi na Arena Plínio Marim, você acompanhou com transmissão ao vivo pela TV Unifev. E a derrota da voto-paranguense contra o Botafogo, que sobrou no primeiro tempo, só que depois sofreu, né? A voto-paranguense voltou muito melhor na etapa final e por pouco não conseguiu o empate. Vamos então acompanhar os melhores momentos. A narração é de Zé Neto. Bola rolando na Arena Plínio Marim. A voto-paranguense começa tocando a bola no seu campo de defesa. André Balmer toca na frente com Luqueta. Botafogo vai chegando com muito perigo. Colocou dentro da área, bateu para o gol, gol. Gol! Do Botafogo! Vai tocando a bola, vai chegando o Ariel no ataque. Ele domina, faz o giro, bateu para o gol, para fora é tiro de meta para a voto-paranguense. Rodrigo domina a bola, busca a linha de fundo, entra dentro da área, faz o cruzamento para trás, corta Eduardo Melo. Para domina, volta com o Bolt, Bolt coloca dentro da área. Bateu, bateu, ele tentou meio que um cruzamento, mas a bola foi para o gol, é tiro de meta para a voto-paranguense. Quando encerramos o primeiro tempo aqui na Arena Plínio Marim, 1 a 0 para o Botafogo. Bola rolando aqui na Arena Plínio Marim. Botafogo saindo com a bola, vai vencendo a voto-paranguense, assumindo a liderança do grupo 1 da Copa Paulista, com 7 pontos no momento. E a voto-paranguense vai ficando com 6 pontos. Alan Lopes passou pela marcação, a voto-paranguense vem chegando com o Marlon. Ele chuta, a bola é desviada, é escanteio para a voto-paranguense. Vinícius Diniz com ela, mais uma vez. Lohan, Lohan parte para cima, tenta chegar na linha de fundo, faz o chute direto, cruzado. Autorizada a cobrança. Ricardinho coloca a bola dentro da área, tem o desvio, fica com a voto-paranguense. Lohan bateu no travessão! Murilo tenta no rebote, a bola sai, é tiro de meta para o Botafogo. Botafogo numa jogada de muito perigo. Lohan colocou a bola no travessão, explodiu, está balançando até agora. Jefinho tenta o toque com o Murilo, fica com ele, bateu direto para o gol. Tiro de meta para o time de Ribeirão Preto, mas bola perigosa ali. Colocou a bola dentro da área, Ricardinho, tira de lá Diego Guerra. A sobra fica com o Alan Lopes. Tentou ali, sobrou com o Jefinho, bateu na traga! O goleiro Igor desvia, a bola bate na trave. Quase o empate da voto-paranguense, é mais um escanteio. Ricardinho parou, pensou, fez o cruzamento. O tolho desviu, fica com a voto-paranguense, bateu. Desvia em cima da linha. E vamos à classificação do grupo 1 da Copa Paulista. O Botafogo lidera com 7 pontos ganhos, 2 vitórias e 1 empate. O outro paranguense está na segunda posição com 6 pontos, 2 vitórias e agora 1 derrota. Em terceiro lugar, o comercial, que tem 2 pontos, 2 empates e 1 derrota. E em último lugar do grupo, o Velo Clube de Rio Claro, que tem 2 derrotas e 1 empate nesta Copa Paulista até aqui. Lembrando que na próxima semana tem início os jogos de retorno desse grupo 1 da competição. E com essa notícia, com essa atualização sobre o grupo do CAV na Copa Paulista, encerramos a edição desta quarta-feira, a primeira edição do TV O Jornal. Lembrando que mais notícias e reportagens da cidade e da região você confere às 8h30 da noite na segunda edição do TV O Jornal. A todos uma excelente tarde e até amanhã. A todos uma excelente tarde e até amanhã.